Música Não, ele não vai mais suprar Poder desecostumar, ele vai viver sozinho Desaprendeu a dividir Foi escolher um mau mequeiro Entre a morte, uma mulher e a certeza do caminho Ele não pode se entregar E agora vai até te pagar com o coração Olha lá, ele não é feliz Simples diz que o do tipo carro é valente Mas veja só a gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Fui se esconder atrás da cara de vilão Então, não faz assim rapaz Não pode se encartar A gente não quer não Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver no avião Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo Onde amabas Foi escolher um mau mequeiro O caminho Ele não pode se entregar Olha lá Ele não é feliz Sempre diz Que o do tipo carro é valente Mas veja só a gente sabe Esse humor é coisa de um rapaz Que sem ter proteção Fui se esconder atrás da cara de vilão Então, não faz assim rapaz Não pode se encartar A gente não quer não Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver no avião Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada Essa cara amarrada É só um jeito de viver nesse mundo Quando de margem Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver no avião Ele não é de nada Olha, essa cara amarrada É só um jeito de viver no avião